Oi menina, oi menino. Nosso trabalho hoje vai ser em MDF, uma caixa redonda com uma decopagem e papel molhado, é isso mesmo. Já deixe seu like porque eu sei que você vai gostar. Assiste o vídeo até o final. Eu sou Tina Leon e este é o canal Tina ensinando. Olha só o que eu preparei hoje para compartilhar com você. Troque os grilos por borboletas. Você gosta de borboleta? Eu amo borboleta. Eu quero te fazer um convite bem especial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Clica no sininho para ser avisado todas as vezes que eu postar um vídeo aqui. E aí você deixa um like para eu saber se você gostou. E se você não tiver gostado, pode deixar o dislike também. Deixa no comentário porque que você não gostou. Eu também vou gostar de ler. Vou deixar um coração no comentário de vocês, tá certo? E agora vamos lá, porque eu quero compartilhar com você como fazer uma caixa simples e obter renda também ou presentear alguém que você ama. Bora? Bora fazer arte. Então, eu vou usar uma caixa em MDF, como eu já falei. E eu adiantei alguns passos, mas aqui no canal já tem um vídeo onde eu ensino pintar. Se você tá chegando agora e não sabe pintar, tem um vídeo aqui. Eu vou deixar o link para você assistir como pintar uma caixa por dentro e por fora, tá bom? Então, nessa daqui eu usei essa cor que é o mineral, tá? Eu pintei o mineral aqui por fora e eu usei o azul turquesa na parte interna da caixa. Usei o azul turquesa aqui dentro na parte interna da caixa. Agora eu vou trabalhar com a tampa e vou usar um papel. Vou usar esse papel aqui da Little Arf. O nome desse papel é Slim Paper, tá? Eu já tinha feito trabalho com outro, mas trouxe a folha para você saber. Ela é... O código dela é SPL048. feito. Então, eu tenho esse pedaço aqui e eu vou usar esse. Eu vou rasgar o excesso aqui na mão. Agora eu vou molhar meu papel. Isso aqui é opcional. Se você não quiser molhar, pode colocar seco. Agora, quando molha, existe uma grande possibilidade de você não ter problema nenhum com a decopagem. Quem tem dificuldade, porque enruga, porque fica bolha, quando molha, não fica. Aqui é água. Eu vou colocar o papel nesse paninho aqui, que tá seco, só enquanto eu passo cola na... sobre o MDF. Eu vou usar cola pra decopagem, mas pode usar cola branca também. Agora eu posso usar uma espátula dessa. Você encontra esse tipo de material de espátula em loja que vende material de construção. Ou pode ser uma outra que você tiver em casa. Pode ser um cartão, cartão que não esteja mais usando, cartão de crédito. O importante é que você faça movimento do centro pras... pras bordas. Agora eu vou fazer decopagem na parte interna também. Aproveitar o pincel antes que a cola seque. Aproveitar ele bem molhado e ele rasga. Fica mais fácil. Eu vou pegar a espátula novamente e fazer o mesmo movimento. Eu gosto de fazer esse tipo de colagem. Pra quando abrir a caixa, fazer isso. E você? Você prefere colar certinho? Porque assim, se abrir a caixa pra gente, vai ficar ponta cabeça. Mas eu entendo que abre a caixa desse jeito. Então, eu já quero saber como é que você gosta de fazer a sua decopagem. Cada um tem um jeito, né? Então, isso aqui não é o certo. É a maneira que eu faço. É a minha sugestão. Eu vou proteger o meu pincel aqui no plástico. Pra cola não secar. Agora eu vou usar um stencil. Eu vou usar esse stencil aqui. Que é o FTGE-010, tá? Ele é todo com folhagens. Eu achei legal escolher ele. Porque tem essas folhagens aqui também. Eu vou usar um pincel pituar, tá? Esse pincel é da Condor. Ele é o número 6. Eu gosto de molhar assim. É importante que molhe o pincel. Que umideça ele. Ele não pode ficar encharcado. Senão, vai acabar borrando a minha tinta. Então, assim. Meu pincel, ele tá... Eu sinto que ele está úmido. Mas ele não está encharcado. Agora eu vou usar essa tinta aqui. Que é a cor canela, tá? Que é a cor canela. Eu vou usar ela. E vou usar um pouquinho da... Da mesma... Da mineral. Vou ter o cuidado disso já. Pouquíssimo. Isso aqui já foi até mais do que eu deveria. Então, vou fazer isso. E vou pegar também um pouquinho. Dessa daqui eu pego um pouco mais. Agora eu preciso fazer isso pra misturar ela aqui na cera de pincel. Eu vou pegar um papel e vou também fazer isso aqui, ó. Que vai tirar bem o excesso. Então, aqui na tampa, como eu usei esses galhinhos, deu uma integrada. Então, uma dica bem legal é... Se você quiser usar um stencil e ficar um pouco escuro, você pode pegar uma lixa, tá? Até mesmo pra acabamento. A lixa 400 e aí você passa sobre a pinta e ela vai ficar bem uniforme. Além de clarear um pouco, ela fica uniforme na pintura que você tá fazendo. Não vai ter diferença da pintura que tinha abaixo da pintura que você fez com stencil. Agora eu vou trabalhar na base da caixa. Eu vou usar esse stencil também. Aproveitar os galhinhos. Eu vou usar a mesma cor de tinta que eu estava usando antes. Aí eu posso, ó, eu tô assim, eu venho. Posso deixar mais escuro, posso deixar mais claro. Eu vou usar a fita crepe porque, como é uma peça redonda, tem mais segurança. Aqui na tampa, eu quis pintar, mas não queria que ficasse muito escuro. Aqui na base, eu já quero mais um pouco de cor. Então, olha, a base ficou assim. Agora eu vou colocar, fazer um acabamento nessa tampa. Eu vou usar essa renda aqui, a renda de nylon. Eu vou usar cola tipo silicone, tá? Que ela não mancha. Agora. Eu vou colocar uns pés também aqui. É opcional, tá? Você pode também encontrar pezinho de metal, mas eu vou colocar essas meia pele. Eu vou misturar um pouco de cola branca com a cola instantânea. Aqui dentro, se você quiser, em algumas caixas, eu gosto de colocar também cordão de São Francisco. Vou apenas dar a sugestão. Mas fica muito bonito também, tá? E aqui em cima, pra não faltar nada, eu vou colocar a meia pérola. Uma dica bem importante é que, se você deve envernizar, então, antes de colocar a renda ou qualquer outra coisa, você pode passar o verniz, tá? O verniz de sua preferência. Então, essa é a sugestão. Eu espero que você tenha gostado. Quero saber se você gostou, se você gosta de trabalhar com MDF. Deixe seu comentário aqui abaixo. Gratidão pela companhia. Super beijo. Até o próximo vídeo.